Após um longo período de silêncio, Rodrigo Godoy finalmente decidiu falar. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 8 de abril, o ex-marido de Preta Gil compartilhou um desabafo que muitos aguardavam. Com o relacionamento encerrado sob circunstâncias difíceis durante o tratamento de câncer da cantora, Preta Gil descobriu a infidelidade de Rodrigo com sua ex-stylist, o personal trainer finalmente criou coragem para se expressar. Respirando fundo para trazer literalmente do fundo esse momento que eu venho pensando há um bom tempo, se faria, se não faria. Fui atrás das orientações para saber se deveria fazer. E caso eu conseguisse, que eu pudesse me expressar da melhor forma. Vim falar de um assunto que nunca imaginei que fosse falar publicamente. Mas depois de tanto silêncio, não foi fácil tomar essa decisão, afirmou Rodrigo. Durante o desabafo, Rodrigo refletiu sobre a importância de sua terapia no processo de compreensão e aceitação de seus atos passados e presentes. Admitiu os desafios enfrentados desde o término do relacionamento, especialmente em lidar com julgamentos e a necessidade de seguir em frente. Tem uma família, pessoas que precisam de mim, lembrou. Esse vídeo é unicamente para pedir paz, não quero guerra com ninguém. Estou aqui querendo reconhecer meus erros e pedir desculpas publicamente, coisa que venho fazendo no meu particular ao longo desse ano. Minha terapia me ajudou muito a tomar decisão, tem me ajudado muito a me manter com a cabeça no lugar. De entender muitas coisas passadas, atuais, prosseguiu. Os nossos amigos íntimos sabem o quanto vivia por ela, pra ela me dediquei. Mas o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da vida. Tenho uma família, pessoas que precisam de mim, preciso continuar minha. Não é justo que eu seja apedrejado pelo resto da minha existência, como se não pudesse reconstruir minha vida. Isso não é justificativa de nada. É um pedido de perdão em busca de paz. Procurar evoluir e seguir a vida, concluiu o personal trainer.